O cortejo pelas ruas da cidade lembra uma promessa feita pela rainha de Portugal ao divino Espírito Santo. O esposo e o filho disputavam o trono. E assim que eles se reconciliaram, ela criou uma bandeira e bordou uma pomba branca simbolizando a paz. O rei iniciou a festa coroando simbolicamente um jovem do reino para demonstrar que o poder estava com o povo. O ato tornou-se tradição portuguesa e chegou a Santa Catarina com os açorianos. Então ela tem muito de folclórico, de cultural, mas tentamos assim colocar aquilo que é o aspecto espiritual para lembrarmos a vontade do Espírito Santo hoje em nossa igreja, para os governantes, para todas as lideranças em nossa comunidade. Então ela é uma festa própria, a beira-mar, poderíamos assim dizer, em comunidades lusas-sorianas, porque essa tradição vem da Península Ibérica, vem de Portugal. O quadro imperial segue à frente do desfile, acompanhado pelos festeiros, pelos padres e pela banda Amor à Pátria. Fernanda e o marido ajudam a levar a tradição adiante. Ah, desde criança, desde pequeno, né, a festa tradição aqui da nossa cidade, a gente já vinha com os nossos pais, nossos avós. As comemorações na cidade são documentadas desde 1900. Após o cortejo, o Parco celebrou uma missa para os festeiros e a população. Música